Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministro, Sra. Secretaria de Estado, Sras. Deputados. Os propósitos do Governo relativamente à RTP, sobretudo no que diz respeito à sua privatização, mostram de forma clara e evidente o seu objetivo em enfraquecer o serviço público de televisão e de rádio. Mas este debate também mostrou outra coisa, ou este processo. É que mudam os Governos, mas a estratégia continua a mesma. Evocam-se as dificuldades, mas ignoram-se completamente os responsáveis. Porque se há dificuldades, elas não são fruto do acaso. Elas não são fruto de qualquer intervenção divina. Se há dificuldades, elas terão que ser a consequência das decisões e orientações dos vários Governos e, portanto, os responsáveis nesta matéria e por estas dificuldades, são desde logo os partidos que têm tido responsabilidades governativas e os vários Conselhos de Administração que também foram nomeados por esses Governos. Na perspectiva dos Verdes, o serviço público e os portugueses, cujos interesses também devem ser considerados e não ficarem completamente à margem das variáveis que levam às decisões nesta matéria, o serviço público e os portugueses só têm a ganhar com a manutenção dos dois principais canais de serviço público de televisão e com o eventual alargamento do serviço público prestado, fazendo uso pleno das novas tecnologias, sobretudo com a introdução da televisão digital terrestre, cujo processo está a ser, infelizmente, a miséria que se conhece. De facto, a RTP não precisa nem tem de ser privatizada. O que é necessário é, entre outras medidas, uma política de saneamento financeiro da RTP, uma correta definição das indemnizações compensatórias que não têm sido feita, mas também o seu pagamento pelo Estado a tempo e horas, o que não tem acontecido, o recurso a receitas publicitárias sem quaisquer limitações, bem como uma política capaz de valorizar os seus profissionais, o que não tem sido feito nem está a ser feito neste processo, porque, de facto, como ficou visto neste debate, violando de forma grosseira várias normas do Código de Trabalho, o Governo deixou completamente à margem do processo os trabalhadores da RTP e nem sequer se dignou dirigir o pedido de parecer ao sindicato dos jornalistas. Curiosamente, foram as únicas perguntas colocadas hoje aqui, neste plenário, que não mereceram uma única palavra por parte do Sr. Secretário de Estado. Vá lá saber-se porquê. O chamado Plano de Sustentabilidade Económica e Financeira da RTP limita-se, de facto, a umas escassas e poucas páginas de exposição genérica, de objetivos e ideias vagas, cheios de generalidades e sem qualquer solidez que o torne digno da designação de Plano de Sustentabilidade Económica e Financeira da RTP. E neste contexto, não resiste, portanto, a um simples exame, por exemplo, à sua fundamentação, à quantificação dos objetivos, à demonstração da realidade económica e financeira, à simples enunciação dos projetos da empresa quanto aos conteúdos dos seus serviços de programa e à intenção de redução do número de trabalhadores. Ainda que esse plano pudesse ser visto como um verdadeiro plano de reestruturação ou como um verdadeiro plano de sustentabilidade económica e financeira da RTP, o que só academicamente se admite, esse plano não pode ir muito longe porque está ferido da legalidade, porque os trabalhadores não foram envolvidos no processo como o exige a lei. E como já todos percebemos, aquilo que o Governo pretende com este dito plano mais não é do que a privatização de um canal de televisão, a privatização da produção de conteúdos e a sua distribuição, a desresponsabilização sobre a RTP Madeira e a RTP Açores, o despedimento de trabalhadores e o corte de 80 milhões de euros por ano no financiamento público da RTP e o pior, a que o Governo pretende fazer tudo isto sem qualquer fundamentação ou avaliação do impacto na programação e serviço prestado. Por mais efeitos especiais que os protagonistas, verdadeiros artistas, convém sublinhá-lo, introduzam neste processo, não conseguem convencernos das suas intenções, porque não há nem pode haver serviço público sem uma estação pública de televisão com os meios adequados ao desempenho das suas atribuições. Nós sabemos, já há muito, que alguns grupos económicos pretendem deitar a mão ao serviço público de rádio e televisão e nós conhecemos as razões e conhecemos os propósitos. Não lhe achamos graça, é certo, mas conhecemos-os. E porque conhecemos essas razões e esses propósitos, é por isso também que consideramos que se trata de um património que não deve estar nas mãos de uns poucos, mas sim ao serviço de todos. E seria bom que o Governo percebesse, finalmente, que está a governar para todos e não para satisfazer a vontade ou as ambições de uns poucos. Muito obrigado.